Você certamente se lembra dessa barbaridade, né? Pois é, galera, vocês estão vendo aí o trailer de revelação do remake de Prince of Persia Sands of Time que foi revelado há uns 3 anos, mais ou menos, e foi sem dúvida um dos trailers mais rateados da internet e com muita razão, mano, como vocês podem ver, no gameplay o negócio estava muito feio, né? Para quem não está ligado, para quem não está acompanhando, esse remake, galera, foi uma oportunidade que um estúdio, se eu não estiver enganado, um estúdio indiano, um braço indiano da Ubisoft teve a oportunidade de poder fazer tal, não sei o que, um estúdio menor, com um orçamento menor e tal mas com um projeto muito ambicioso, né? Que é o retorno do Prince of Persia até então Hoje a gente teve outros jogos, né? O The Rogue que vai sair, a gente teve o The Lost Crown mas até então, o retorno do Prince seria realmente aí com esse jogo, né? E a galera não gostou, e com razão, porque vocês olhando, vocês podem ver parece um jogo indie, né? E não criticando um jogo indie, não, tá, galera? Nada a ver mas um jogo de baixo orçamento, é isso que eu quero dizer, entendeu? E claro que ninguém ficou feliz, a galera reclamou pra caramba e até onde eu sei, a Ubisoft, ela tirou, né? Ela removeu deixa eu colocar o microfone mais aqui perto da minha boca, aí ela removeu o projeto desse pequeno estúdio o que pra mim não foi legal, eu acho que eles deviam ter enviado pessoas pra lá orçamento e condições pra que eles continuassem fazendo mas enfim, eles tiraram de lá pra que a Ubisoft Montreal, né? A cabeça, o lugar onde tem mais funcionários e tudo mais fizesse o trabalho Bom, desde então a gente não teve mais notícias sobre Prince of Persia Remake, né? The Sands of Time mas recentemente, há uma semana mais ou menos, né? A Insider Gaming recebeu informações privilegiadas de funcionários que trabalham na Ubisoft e inclusive mostraram pra eles como o jogo está obviamente, né? Na condição deles não mostrar pra ninguém e tal, não sei o que mas nada impedia eles de vir a público e falar o que eles viram, né? E galera, sim, como a gente já suspeitava e agora meio que confirmado por conta desse vazamento e por conta desses funcionários que foram falar, né? Com o Tom Henderson, né? O da Insider Game, Tom Henderson Caras, sim Prince of Time, né? Ou Prince of Time Prince of Persia Sands of Time Começou do zero Do zero mesmo Tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela Esquece Tudo isso que vocês estão vendo Esquece Até então Existia um rumor de que eles estariam trabalhando, né? Em cima do que aquele estúdio menor fez Mas não, não é real Começaram o projeto do zero Com as engines atuais E tudo da Ubisoft Então, assim, é provável Que agora nós vejamos Algo que realmente agrade aos olhos, né? Eu sei que A gente, né? Sabe A gente sabe que a Ubisoft Ela usa uma engine própria e tal E que nem sempre É... Né? Mas, cara Sim, com certeza Bonito Pelo menos isso O novo Prince of Persia, né? O remake Ele vai ser, pessoal E eu vou mostrar aqui pra vocês, né? A entrevista Na verdade... Não é entrevista O que eles soltaram na página deles, né? Então, olha só Exclusivo Novos detalhes Sobre Prince of Persia Sands of Time O desenvolvimento conturbado Deixa eu colocar aqui, ó Eu não sei, galera Se vocês gostam Até comentem aqui, por favor, tá? Eu não sei se vocês gostam De quando eu vou lendo Assim, eu vou colocando aqui Junto de vocês Pra vocês verem Ou se eu deixo, né? A tela de gameplay Pra que eu vá lendo E vocês vão vendo Bom, por enquanto Eu vou deixar assim Aí vocês me falem O que vocês acham Mais interessante, beleza? Deixa eu colocar aqui Beleza, vamos lá O desenvolvimento conturbado De Prince of Persia Sands of Time Pela Ubisoft Não é segredo Ele foi anunciado Há três anos E desde então O jogo foi adiado Várias vezes Em maio de 2022 Foi anunciado Que o projeto Seria transferido Da Ubisoft Prune, né? Da Ubisoft Mumbai Que são os estúdios menores E tal Pro estúdio, né? Da Ubisoft Montreal Com a última atualização Da Ubisoft Afirmando Que o jogo Tinha ultrapassado Um marco importante Os detalhes oficiais Sobre o que significa O marco importante Não são claros Mas o Insider Game Descobriu Informações exclusivas Sobre o estado atual Do projeto Primeiro Esqueça Tudo O que você viu E ouviu No trailer de revelação Ou seja Isso aqui Que vocês estão vendo Na tela agora, tá? O remake Foi refeito Do zero O anúncio oficial Da Ubisoft Sobre a mudança De desenvolvimento Dizia que a Montreal Estaria aproveitando O trabalho já feito Pela Ubisoft Mumbai E pela Prum Mas de acordo Com as informações Que coletamos Ele foi completamente Refeito Do zero As imagens Enviadas A Insider Game Sob a condição De não serem Divulgadas Ao público Mostram que o jogo Ainda está Em um estágio inicial Faltam texturas Recursos E infelizmente É provável Que esteja longe Do seu lançamento A reformulação Do remake Também inclui Uma abordagem Mais realista Disse uma fonte Tudo foi construído Do zero O que inclui Uma reformulação Gráfica Completa Novas animações E mecânicas De combate E parkour O jogo Olha isso O jogo foi Rescrito E o trabalho De mock-up Refeito Basicamente Basicamente não Literalmente Os caras Pegaram tudo Que os estúdios menores Tinham feito E jogaram fora Começaram do zero Não sei se isso é bom Se isso é ruim Mas é isso Que eles fizeram Até mesmo Isso aqui eu não sabia Eu não tinha Galera Geralmente eu procuro Ler junto de vocês Eles falando aqui Que todas as animações Foram refeitas Parkour Refeito Acho legal Mas eu não sabia Que o jogo Foi reescrito Ou seja A história Vai ter alterações Acredito eu E melhor O mock-up Foi refeito Toda a captura De movimento Com pessoas reais Com aqueles pontinhos Foi feito do zero De novo Então assim Dá-se entender Que realmente Pela receptividade Outra negativa Que teve esse trailer Que vocês estão vendo aqui Agora os caras Estão muito empenhados Em cegar-nos Quando a gente vê O tão bonito Esse resultado vai ficar Porque realmente Literalmente Foi feito do zero Em todos os sentidos Até o enredo O mock-up As animações O parkour Tudo Uma das mudanças Mais impactantes Para os fãs De longa data De Prince of Persia É que Yuri Lothal A voz por trás Do Prince No original Não estará mais Reprisando Seu papel Apesar de tê-lo Feito no trailer De revelação Original E durante o desenvolvimento Original do remake Nossas fontes Não souberam explicar O motivo De Yuri Não estará mais no projeto Isso aqui não é legal Quem já joga E já jogou Até hoje Joga Os Prince of Persia Antigo A trilogia Está acostumada Com a voz do Prince E o projeto Original do remake Teria esse cara De novo Só que por algum motivo Agora depois Desse projeto Refeito do zero Tiraram o cara fora Treta Dinheiro Não sei Várias fontes Sugeriram Que a empresa Pode dar uma atualização Mais robusta Sobre o projeto Em breve Mas não deram detalhes Mais robustos Do que esperar Existem chances De mencionarem O jogo No Ubisoft Forward Que acontece em junho A Insider Game Entrou em contato Com a Ubisoft Para comentar o assunto Antes da publicação E um porta-voz Disse Não comentamos Rumores E especulações É óbvio Os caras não vão falar Mesmo Nada sobre isso A gente está ligado Que não só a Ubisoft Mas uma porrada De estúdios Eles não vão falar Não adianta No momento certo Que eles querem mostrar Eles vão comentar Mas antes disso Sem chance Então basicamente O recado é esse Galera Para quem sempre me pergunta Nos vídeos de Prince of Purge Calil E o remake Você não ouviu falar mais nada Tal Eis a atualização Mais recente E fresquinha Para vocês Vazou Literalmente Vazou O pessoal Já teve acesso A algumas imagens O pessoal da Insider Gaming E está trazendo Essas informações Novas Para a gente Mostrando que o projeto Foi refeito Do zero Eles já viram Essas imagens Mostrando Ainda com falta de textura E tal Mas eles já viram O projeto Parkour novo 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 voice acting Pelo menos Do ator principal Né Uma abordagem Mais realista Parkour refeito O jogo foi reescrito Mockup Refeito do zero Também Basicamente É outro jogo E agora nos resta Né Saber Se realmente Em junho Eles vão Pelo menos mencionar Como eles disseram Aqui O jogo ainda Está longe De ser entregue Né Está no comecinho E tal Mas nada impede Dos caras Mostrarem um teaser Ou mesmo Sei lá Comentar Mostrar o logo Falar Ó galera Está sendo feito Está sendo feito Do zero Eis aqui Um trechinho Para que vocês Possam ver Sei lá Né Eu estou Olha Cada dia que passa Eu estou mais animado Para esse Ubisoft Forward Com certeza A gente vai ver Assassin's Creed Red Lá Que é o nosso Foco maior Existe a possibilidade De a gente Ter uma atualização Do novo Splinter Cell Remake Que eu estou louco Para ver o que os caras Estão fazendo E agora Quem sabe O Prince of Persia Também Bom Coloque os seus pensamentos Em palavras escritas Aqui no nosso comentário Fale O que você acha De tudo isso Se você é fã De longa data De Prince of Persia Se você não gosta Se para você Tanto faz Tanto fez Ou se para você Pô legal Da hora É isso mesmo Quero ver o jogo Feito com amor Com carinho Do zero Comenta aí Para que eu possa ler Deixar coraçãozinho lá E comentar também Né O que você escreveu Tá bom Beijo no coração Sucesso é nóis Tamo junto Valeu Tchau